Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês, faz tempo que eu não gravo tag E essa tag é uma tag muito complicada pra mim Porque eu tenho que responder 50 perguntas em 5 minutos E como vocês sabem, eu adoro falar E adoro vídeos que tenham meia hora de duração Porque eu não paro de falar Então vamos começar pra eu conseguir fazer em 5 minutos Número 1 O que você odeia em você? Porque eu sou muito brava Número 2 Seu peso? Eu peço 52 quilos Número 3 Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo Onde você iria e porquê? Eu iria pra Nova York porque eu tô louca pra ir pra lá Eu quero muito ir pra lá Eu quero, porque sim 4 A última coisa que te fez chorar? Medo 5 Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Das coisas que eu fiz, eu acho que eu não mudaria nada Porque tudo que eu fiz no passado, seja certo ou errado Fez eu ser quem eu sou hoje 6 Eu não vou morrer sem pular de paraquedas 7 Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Depende, mas eu sou rápida Pode ser 10 minutos, 20 minutos Depende muito de pra onde eu vou 8 Último lugar que você esteve? Meu quarto 9 Comida favorita? Massa 10 Comida que você não come de jeito nenhum? Chuchu Fígado Champignon 11 Música do momento? Blank Space 12 Vivo perdendo? Nada As coisas que tem que estar sempre comigo estão sempre comigo 13 Uma frase? Você é eternamente responsável por aquilo que cativa 14 Último show que você foi? João Lucas e Marcelo em Veranópolis 15 Última mensagem no WhatsApp É da Cintia Falando que ela não vai poder ir num evento hoje Porque ela tem um monte de coisa pra fazer 16 Última vez que você se estressou? Não me lembro 17 Tire uma selfie e mostre pra câmera 18 Uma música com a palavra amor Amor da minha vida Minha conquista Você é uma ilha 19 O que é feio, mas você acha bonito? Não sei 20 Mostre a última foto do seu Instagram 21 Uma frase que sua mãe sempre fala Não tem roupa pra lavar 22 Eu estou com frio 23 Eu sou chata 24 Eu quero um doce Só um dozinho 25 Ser amigo é tudo 26 Quando eu morrer Eu quero doar todos os meus órgãos 27 Um livro A culpa é das estrelas 28 Um filme Avengers 2 29 Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano 60 mil inscritos no canal 30 Queria ser uma formiga para saber o que as pessoas falam quando eu viro as costas e vou embora 31 Calça ou vestido? Vestido 32 O que te faz feliz na TPM? Chocolate 33 Seja feliz ou seja feliz 34 Queria ser... Eu gosto do que eu sou 35 Queria ter mais paciência 36 Se eu fosse homem Eu seria muito feliz por não ter que usar sutiã e por não menstruar todo mês 37 Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Pode ser o Robert Downey Jr. ou o Homem de Ferro? Super fácil 38 Cerveja é boa, bem gelada 39 Na noite passada eu morri de medo e acordei de madrugada morrendo de medo 40 Poderia ficar horas dormindo 41 Uma careta 42 Seu lema Você é eternamente responsável por aquilo que cativa 43 Morre de medo de... Escuro 44 Daria tudo para... Mergulhar numa piscina de chocolate nesse exato momento 45 Seu maior defeito que é uma grande qualidade A sinceridade 46 Sua maior qualidade que é um defeito A sinceridade 47 Uma blogueira que você admira e três qualidades dela Eu não vou falar Flávia porque eu sempre falo da Flávia pra vocês aqui Eu vou falar então da SOS Debbie A Debbie que é minha amiga, que se tornou minha amiga E três qualidades que eu admiro nela como blogueira É que ela é muito dedicada, absurdamente dedicada Ela é muito boa no que ela faz Muito, muito, muito boa E ela é muito engraçada Isso faz os vídeos dela serem ainda mais incríveis 48 Que horas são? Agora são 2 horas e 24 minutos da tarde 49 Cinco palavras com a letra V Vanessa Vitória Vida Vuvuzela E vazio 50 Indique 5 pessoas para esta tag Eu gostaria muito de ver O Luba respondendo essa tag A Flávia Kalina A Nina Secrets A Jéssica Belcoste E a Cíntia Miranda Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag Bem louca Eu vou editar o vídeo Vamos ver se eu consegui responder as perguntas em 5 minutos E se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito, 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 muito Se inscrevam aqui no canal E me sigam em todas as redes sociais Para a gente poder ficar bem pertinho o tempo todo Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau